Olá, eu sou a professora Clécia do MG2A do CEI Maria Natividade Machado e venho trazer uma proposta de brincadeira. Essa brincadeira a princípio se chama o chão é lava. O que acontece? O participante escolhido, toda vez que ele falar o chão é lava, os outros participantes deveriam subir no alto. Sobe ao alto e vai andando, escalando e ele vai sugerindo os lugares para onde os outros participantes deverão ir. Só que eu fiz uma mudança para essa brincadeira ficar mais divertida ainda. Eu criei um espaço onde eu coloquei os pedaços de papelão, que serão pedras, como ali eu fiz um barco de caixa de papelão, um riozinho, outro pedaço de caixa de papelão e ali no final seria uma ilha. Então, como que é a proposta? O participante vai falar assim, olha, vamos atravessar a ilha. Para atravessar a ilha não vai poder pisar no chão também. Então, vai pisar na pedra aqui, vai pisando, 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 pisando. Chegou aqui no barco, não vai poder pisar na água também, né? Então, ele vai entrar no barco, vamos lá. Pegou o remo, vai remar, vai remar, vai remar, vai remar. Chegou, deixou o remo, pisou na pedra, se equilibrando, outra pedra, chegando, chegando, chegou na ilha. Essa é a proposta. Então, pode fazer a volta também, né? Ou se quiser colocar outros obstáculos também pode, pode colocar também umas almofadas para a criança pisar em cima ou então um lençol para passar por baixo. Aí volto. Entra no barco, vamos voltar. Rima, 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 rima. Chegou. Não pode pisar na água, né? Porque se não afunda, a gente vai pisar na pedra. Pisou na pedra. E aqui o chão é lava, não posso pisar. E cheguei. Essa é a nossa proposta. Bom, espero que vocês tenham gostado e aproveite bastante. Obrigada. Tchau!